Música Isso, bom dia agapá Oi amor Agapá Agapá, a gente vai ver o balde Tem um balde no hot park Que derruba a água Ele fala que é agapá E agora estamos indo fazer o que? Tomar café da manhã Né Vidinha? Bom dia Bom dia aqui Ah, o novo apelido do Gui é como o Rick Gui, Gui Bom dia Cuidado Henrique, pode apertar aqui? Não Muito bem, é mal né? Não pode Isso mesmo É o uraquinho, filho? E o Gui tá preparado também A gente tá indo no café da manhã Num espaço que a Latam preparou Não sei o que vai ser Oito horas da manhã Mamãe Oi amor Agapá É, depois de papá, tá? Vai ter um agapá bem intenso É Ô Vida, as pessoas vão perguntar Por que o Gui não tá entrando na água? O Gui o quê? O Gui não entra na água, não entrou Enfim, ali ó Ele tem quatro meses É, mas o Rick entrou na água com quatro meses Só que É engraçado que a gente tem uma visão agora diferente na vida As piscinas aqui são mais públicas Quando ele entrou Era uma piscina mais Uma piscina pequena É, uma piscina menor Era de uma pousada que não tinha quase ninguém Então Muito pequena Ele não pode nem passar protetor solar Protetor solar só acima dos seis meses Repelente só acima dos seis meses E nem depois das dez horas E nem depois das dez horas, exatamente Esse é o sozinho Mara que ele pode estar tomando Das oito da manhã, enfim E é por isso que a gente não Põe só o pezinho Só pra ele brincar Mas ele não entende também ainda Então E quando a gente tinha o Henrique A gente achava que ele entendia super, né? Engraçada essa lógica Olha lá Toca aí nele Vai lá, filho Faz toca aí nele É, vai lá Ele vai vir até você, meu amor Olha lá O Henrique vai embora Ele vai Ele vai Não, bola Bola não é E o bumbum? É o bumbum dele Cuidado que tem que pensar É o bumbum Ele vai vir até vocês Qual foi o seu nome? Luísa Olha lá, filho Aqui, vem aqui desse lado, amor Que ele te enxergar Vem aqui Dá um beijo Olha lá Chama ele Toca aí Fala Oi Fala Oi Fala Oi, bola Dá um abraço Olha lá o bola Aê Toca, toca Dá um oi, filho Olá, filho Dá um oi Isso Olha lá Esse é o bola Vai lá falar com o bola Vai lá Vai tocar aqui, filho Oi, amor É o bola É o bola Olha lá Faz toca aqui Toca nele Toca aqui Ih, tá comendo Olha lá o bola É o bola, filho Você não entende, né? Tá saindo com a garota, filho Olha lá Ele gostou de você, filho Olha lá O que tem mais lá dentro, meu amor? Olha lá Tem a arara Vai lá ver a arara E a tartaruga Aqui Ele já vem aqui, meu amor Olha lá a arara, filho Ele já vem Aqui Olha a arara Que linda Dá um beijo Dá um beijo Dá um beijo Olha o bom dia da Zira 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 Uma tartaruga, filho Eu tô vendo a Zira Bom dia da Zira Bom dia da Zira Nossa pintada Zira Tatu bola Tartaruga marina Olá Olá, tartaruga, filho Você procura a tartaruga? Olha a tartaruga Gente Eu sempre Eu sempre Gente Estou aqui com o marido Adamana Amorita Moram aqui, não? Não, não Brasília Brasília? Brasília Quanto tempo até aqui? Aqui? Chegou ontem Chegou ontem? Mas quanto tempo de viagem? Mais ou menos Três horas Bastante Nossa, beijo Beijo Estamos aqui Sim, a mamãe já foi brincar com o Rick Que abriu a água Fiquei lá com ele Agora o Guigo acordou Mamou Acordou Mamou 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 Agora quer sair do carrinho Quer ver a mamãe? Quer ver a mamãe? Olha, abriu esses brinquedos Que eles fazem uma contagem regressiva aqui Aí agora o Gui tá ali Por ali com o Henrique E o Guizinho tá aqui, né Guizinho? Ih, meu amor Você quer sair do carrinho? Ou você quer sentar? Vamos sentar aí Ó, tá com as minhas coisinhas Ele quer ver o movimento, gente Vamos deixar o Gui Olha o movimento Olha lá a Rick, vai! Rick, a mamãe! Olá, mamãe! Dois, três e... Vai, Rick! Uuuuuh! Que gostoso! Ai, que babona, Gui-gui! Gui-gui? Ô, Gui-gui? Cadê seu irmão, Gui-gui? Olha a pátria, mãe Cadê seu irmão? Tá vendo aí o movimento, filho? Tá vendo? Olha que delícia E depois daqui a gente abraçava Porque a rádio tava meio que fechada Um cara que chegou Chegamos Olha lá o balde que derrubou O Henrique ama ver esse balde que faz a água Bom, voltamos do parque Que agora é o horário de almoço O sol dá meio-dia Meio-de-poço, né? Tá isso muito mal Então o Gui ficou o tempo inteiro Debaixo da sombrinha O Rick tá ali A gente já deu uma... Fuuuuh! Tá muito quente, gente Agora se trocou Não tem elevador Né? Ah, não tem elevador, é verdade Tem manutenção E... Aqui é a escadinha E agora a gente vai almoçar Hoje acho que vai ter fejuca Fejuquinha Quem que gosta de feijoada aí? Eu adoro Ai, dá um medo disso aqui, ó É tão bonito Vamos largar o parrinho Cê vai dar uma mão aí, ó Ai, 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 ai Pfff You know Pfff 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 Ai o Henrique acordou E o Gui foi Porque hoje tem noite do terror Lá no Hot Park E ai, começou a chover agora E o Gui tinha ido antes com o Rick Porque o Gui tava dormindo Ai ele acordou Agora que a gente tá aqui na recepção esperando Mas tá chovendo muito Então eu não vou E o Gui tá voltando Porque ele começou a... É... Fazer trovão E é perigoso, né? Né, Gui? Agora a gente tá aqui Zondinho De mamãe É... É... Ah... Lindo Boa noite Boa noite, filho Estamos aqui numa pizzaria aqui do Complexo Pai Papai Papai Não posso arrumar por motivos dele Papai Papai Quer dizer toda noite ia ser Pai É, a gente ia comer pizza É E aí a gente estava com vontade de comer pizza E ai a gente estava com vontade de comer pizza E ai, eu gostei O que eu estou sem falar Assim É... e a gente veio comer pizza e é hoje nosso último dia aqui né vidinho ele brincou muito olá oi gente acordou aqui ó boa noite pra você alguém acordou o Guiguinho ó o novo apelido do Gui é Gui Gui né filho quem é Gui é o Gui Gui fala Gui Gui quem são os passarinhos papai Gui Gui mamãe não fala direitinho papai mamãe Gui 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 e você isso é muito bem repete sozinho tia que tia tia não é passarinho a gente pediu uma pizza de metade portuguesa metade e o frango feliz e água para o Henrique eba toma muito suco já para de gritar meu filho é vamos papar Gui 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 é ele que o velhinho me olha gente quem tá mandando quase dois pedaços de pizza aqui hein você é eu tô vendo Gui que tá aqui mamãe olhando lá a luzinha o tio sei lá é bom meu amor tomando uma brama zero sem álcool tá gostoso filho de ai ele chegamos em casa assim que vou finalizar o vlog de hoje já estou aqui ó cozinhando Henrique tá papando e tá papando aí meu filho que que foi caiu na caiu a colher vocês viram não é como caiu a colher é a mamãe vai passar água na colher que caiu na água e é isso espero que vocês tenham gostado de curtir nossa viagem foi maravilhosa pena que a gente não conseguiu ficar ficar mais por conta de agenda mesmo por conta que tem trabalhos para fazer essa semana oi meu amor o que que foi ai ele quer aparecer então vamos finalizar o vlog fala oi títios oi títio agora fala tchau 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 um beijo assim ó ah deixem like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau